Tudo que eu tenho, mano, é graças ao meu esforço Hoje eu brilho tanto, mas ontem tava no poço Mano, eu rezei tanto pra ter o que eu tenho Mano, eu bombei tanto, hoje me chamam estranho Ontem foi duro, procurava um furo Antes do brilho, tava no escuro Tive quedas e foco, tivesse leites e flocos Agora agem que nem louco, antes recebia pouco Tava na lama, mas não era poro Meu passado foi azedo, teu passado foi azedo Cresces bem relaxado, cresci ser meu pai de lado Batalhas é pra soldados, já fui muito comparado Vejo os niggas à minha volta, não tão comigo tão de lado Me deram voltas tipo Nike, hoje recebo as barras do calçado Os caras tão todas trancadas, tô com a chave do cadeado Mudança deve estar na quinta, me encontras é caminho do top Deus é meu coach tipo copy, quero ser rico nos trinta Talento, ser life, duplica, tão me apertar tipo cinta Difícil é travar quem acredita, caneta já gasta tinta Então trabalho tem que vir com guita Disseram que seguiram bala, acabaram atingidos Esqueceram que eu pudei ungido, lamento pouco, sou abençoado Meus inimigos eu tenho travado, eles tentam eu tenho notado Quando dá certo tá fofo, é resultado dos dados que eu tenho lançado Tudo que eu tenho, mano, é graças ao meu esforço Hoje eu brilho tanto, mas ontem tava no poço Mas não rezei tanto, pra ter o que eu tenho Mas não bombei tanto, hoje me chamam estranho Eh, 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 eh Todos os dias não corra, nigga como de um moço Tô muito acima, fico como tomo da clima O que eu lanço é obra-prima, até minha prima pagar pra me ver no show Tem magia, hoje dizem que o puto tem magia Só porque o meu passe tá subindo, pra conseguir sem ter que pedir Então é mundo querido Tudo que eu tenho, mano, é graças ao meu esforço Hoje eu brilho tanto, mas ontem tava no poço Mas eu rezei tanto, pra ter o que eu tenho Mas eu bombei tanto, hoje me chamam estranho E, 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 e E, e, e E, e, e E, e, e E, e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.